E olha que o que nós vamos contar agora é uma história de vida impressionante. A de um homem simples, um agricultor de uma pequena cidade gaúcha que sabia falar mais de 100 idiomas, entre eles línguas de civilizações já desaparecidas do planeta. Alguns acreditam que ele era um gênio. Para o espiritismo, foi um dos maiores médiums do mundo. É nos armários da Biblioteca da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nas primeiras edições da revista A Reencarnação, que estão registrados alguns dos textos de Francisco Valdomiro Lórez. Artigos que revelam um pouco de quem foi esse homem. Consta que aos quatro anos ele folhou o primeiro jornal e leu para os pais, sem ser alfabetizado. Ele enxergava os espíritos, falava com eles, psicografava, escrevia. No Brasil, em 1894, Lorenz escolheu o pequeno povoado de São Feliciano, hoje Dom Feliciano, para morar com a mulher, uma imigrante alemã. Para viver e sustentar a família de 12 filhos, trabalhava na lavoura. E apaixonado pela educação, fundou a primeira escola do vilarejo. Ele foi provavelmente o maior dos alfabetizadores pela sabedoria dele, pela quantidade de idiomas que sabia, pela sua própria evolução espírita dele como ser. As classes, os cadernos e anotações estão preservados na Casa de Cultura da cidade. Fui aluna dele, quando eu tinha 11 anos, eu fui aluna dele na quarta série. E prendia muito a atenção do aluno, a maneira dele falar, a maneira dele explicar. O professor era mesmo diferente. Acolheu muitos alunos na própria casa. E na cidade, todos comentavam que ele falava línguas estranhas. Mais de uma centena entre idiomas e dialetos. Ele falava. Ou falava, ou tinha a capacidade de compreensão e de se comunicar. Uma delas, muito emblemática, é o Tupi-Guarani. Que ele fez o primeiro dicionário Tupi-Guarani, sem nunca ter tido contato com um índio. Francisco Lorenz era, em essência, um universalista. Ele escreveu sobre a cabala judaica, o hinduísmo, os povos do antigo Egito e os costumes dos maias, aztecas e ameríndios. No total foram 72 livros, mas apenas cerca de 10 deles podem ser encontrados hoje em dia. O primeiro livro foi publicado aos 17 anos, sobre o esperanto, língua universal. Hoje, a produção literária de Lorenz é estudada em universidades do Brasil e da Europa. Pesquisadores querem entender como um homem tão simples falava até línguas mortas do Egito. As vertentes que enfocam o tema espiritualista entendem que essa é uma trajetória de acúmulo ao longo de muitas encarnações. Talvez outras vertentes entendem por um esforço sobrenatural, do intelecto e, enfim, da formação. Para a Federação Espírita, não há dúvidas. As experiências das reencarnações passadas estavam bem afloradas nesse espírito. Na pequena Dom Feliciano, muitos também acreditavam nisso. Uma vez, um homem duvidou da força mediúnica de Lorenz e ele teria feito sementes germinarem na palma da mão. Que o oceano divino da vida flua, enriqueça estas sementes. Lorenz seguiu trabalhando até a morte, em 1957. Pobre e humilde. Anos depois, um memorial foi erguido em Dom Feliciano. E Chico Xavier psicografou um livro dele sobre o Esperanto. Nunca buscou brilho pessoal, nem reconhecimento, nem destaque, nem fortuna. E que atravessa os tempos pelos valores morais. Eu acho que a figura de Francisco Valdomiro Lorenz é uma lição para todos nós. E vivemos fascinados pelo mundo do ter e esquecidos de ser. E é justamente esse pensamento, o do ser imortal, que Lorenz deixou registrado na relíquia que a família guarda às sete chaves. O professor de mil talentos fez, em 1915, esse mapa astrológico do filho, Otto. Virá o tempo em que desenvolverás tuas forças de alma. O que há na vida e na natureza, de maravilhoso e misterioso, te atrairá. Então verás que não é o corpo visível que merece o nome de eu. Mas que aquilo que chamamos eu é a alma, que já existiu antes do nascimento. E sobrevive à morte do corpo, para continuar a colher experiências em outras condições de ser.